Aplausos Obrigado Muito obrigado pela honra de terem me convidado para a festa da academia Vocês são maravilhosos Sabem? Eu aprendi que a vida não é um filme Nós não podemos voltar e editá-la Ela é feita de risos, de lágrimas Veja todas essas coisas que fazem um grande filme Mas que também podem fazer uma grande vida E é perfeita como é Ela tem um início, um meio e um fim Só que eu vou sempre amá-lo Reconheço o seu valor Eu vou sempre defendê-lo Pois ao conhecê-lo Sou-me que a Maria Já Já o lembro Meu irmão caçula O sonho Aconteceu Deus A Senhor Amare A quem Seu amor Ou Teu Deus Amém. 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 Sonha a dor. Amém. Amém. O meu amor. Amém. Amém. E eu quero lhes dizer O quanto é bom torná-la real A vida que sonhamos Afinal Em uma amém Que cuidá-la É tão humilde Rápido É tão útido É mais uma amuda A vida que faz É tão útido É tão útido É que é foco É tão útido Obrigado.